Olá galera, tudo bom? Eu acabei de chegar do meu aniversário da minha festa Primeiro eu queria agradecer a todos que foram lá Um beijo Hoje eu e a Sarah a gente vai mostrar os presentes que eu ganhei Vamos lá? A Sarinha vai abrir primeiro o que ela me deu Porque ela quer abrir Vamos ver o que que é Rasga o papel logo É um bolinho de aniversário Que legal Obrigada, Sarinha Escolha alguma pessoa Esse é do Caio e da Lorena Obrigada, gente É igual o seu Só que pra boneca Gente, olha que legal É um vestido pra minha American Girl E a Sarah tem um igual esse Olha esse adai Que legal, obrigada Agora qual você quer que eu abro? Esse Esse, deixa eu ver de quem que é Eita, tá pesado, hein? O Daniel, meu tio Beijo, Daniel, obrigada Gente, eu queria muito esse É de massinha do dentista Que a gente pode brincar de dentista Olha a Sarinha Que legal Obrigada, Daniel Esse Esses É da Lala Muito obrigada, Lala Gente, é uma LOL da série 2 Olha que legal Eu vou fazer um vídeo mostrando eu abrindo Muito obrigada, Lala Tomara que seja raro, né, gente? Esse Que grandão, hein? Da vovó Elza Obrigada, vovó Ai, gente A Sarinha tem um canal O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo Se inscreve lá Qual que é o nome? Fala pra eles Beijo, tchau da Sarah Beijo, tchau da Sarah É sapato, olha, gente É pesado Ai, que será que... Eita Um tênis de rodinha Com LED Obrigada, vovó Um beijo E é pink Agora, você quer escolher um daqui do canto Que ainda a gente não abriu? Sim, esse Esse? É do Miguel Obrigada, Mi Meu priminho Olha que lindo esse vestido, gente Olha É É E agora, escolhe um lá da frente Que a gente ainda também não escolheu Eu quero esse Esse grandão Ai É do vovô É da vovó Maria e do vovô João Obrigada Obrigada Uma caixa Parece de sapato Meu patins Gente, eu queria muito um patins desse Olha Que colorido Eu adorei Muito obrigada, vovó e vovô Bem do jeitinho que eu queria Agora, vamos escolher outro Qual? É da Lorena, minha amiga Obrigada, Lorena Gente, eu queria muito uma blusa dessas Que quando a gente passa a mão Muda a lantejola Gente, eu queria muito Eu não achava de jeito nenhum pra comprar Muito obrigada, Lorena Olha, gente Gente, o panda fica prateado Eu queria muito Lô, eu vou usar muito Obrigada Olha E quando a gente passa assim Fica branco Muito legal Muito obrigada, Lô Esse Esse Da tia Cida Obrigada, tia Olha que linda Essa tiara, gente De flores Branca E a Sarinha Ela tinha ganhado uma também Igual Só que era rosa A gente pode usar iguais, né É, mas a minha É É rosa Né É Um kit da Capricho, gente É Creme pra mão É Um batom Vamos ver o que é Ah, é um glowzinho, olha Mãe, você tem um igual Um Desodorante Obrigada, tia Cida Eu vou usar bastante E agora, Sarinha Quer escolher outro daqui do lado? É esse, gente Que é da minha prima, Helena Obrigada, Helena Que linda, gente Olha essa sandália Prateada Obrigada, Helena Eu quero esse Esse Miguel, de novo? Minha, você me deu dois presentes Obrigada Um beijo pra você A cara da Zara Gente, é a baby Ela enfadinha Eita Desculpa É a baby Ela enfadinha Que eu queria muito Muito obrigada Eita a mim Um beijo pra você Depois a gente vai brincar, né? É Qual você vai querer agora? Tá acabando, né? A Sara olha pela embalagem Porque ela sabe que é coisa de brincar Entendeu? Esse daqui é da Rafa Do Ronaldo e da Regina Muito obrigada Um beijo Gente, outra roupinha pra mim American Girl Ela vai ter vários looks legais, hein? Olha que lindo Agora eu que vou escolher, tá, Sara? Tá Eu vou escolher Esse daqui Que é da Mirella, gente Eu não faço a ideia do que que é Porque é um envelope Ela diz que é o maior de todos E ela ainda me perguntou Você tá ansiosa pra tal dia de outubro? Eu não lembro que dia que era Não entendi Moites macabras Que medo É um parque É um parque de Wet No Wild Ela vai me levar pro parque aquático? É isso? Olha Vale um passeio no Wet No Wild No dia 23 do 9 Obrigada, mim Um beijo Eu queria muito no parque aquático Eu tava até falando pra minha mãe Que legal Um beijo Só fiquei com medo Dessas noites macabras aqui, hein? Agora eu vou pegar Esse daqui Que eu tô ansiosa Pra saber o que que é Que é da minha mãe É surpresa, gente Eu não sabia que ela ia me dar Porque ela já me deu Vários outros presentes Adiantados Será que é a trollagem? Vai saber, né? Ai, mãe Que cara é essa? Meu Deus É um estojo? Gente É uma necessaire de unicórnio Olha que linda E Outra LOL da série 2 Que legal Gente, eu aposto que uma deve ser rara, né? Pelo menos Eu vou fazer um vídeo abrindo as duas Obrigada, mamãe Agora eu vou pegar Deixa eu ver Esse É da É da Ana Clara Minha amiga Beijo, Ana Ai Que linda, gente Olha essa tiara Que lindo Com um laço cheio de flores Obrigada, Ana Um beijo Eu vou usar Ixi, tem mais alguma coisa? É uma brisilha de abacaxi Que legal, Ana Obrigada Eu adorei Agora eu vou pegar Esse daqui Que é da Jack E do Márcio Obrigada Eu queria muito esse vestido Meu Deus Obrigada, gente Um beijo Eu adorei Agora eu vou pegar Esse que tá bem na minha frente Que é da Isabelle Obrigada, Isa Gente, olha essa tiara de unicórnio Que linda Eu adorei, Isa Obrigada Vou pegar esse daqui Que é da Melissa Que é a Monize Que me deu Ai, eu amo o cheirinho, gente Já deu pra sentir o cheirinho Que lindo, gente Um chinelinho Olha Eu vou usar bastante Ai, que cheirinho bom E aqui dentro tá escrito Melissa Em abreviado Obrigada, amor Eu adorei É da Da Cidinha Obrigada, Cidinha Gente, eu não acredito Outra mão da série 2 Meu Deus Obrigada Gente, agora eu tenho certeza Que uma vai ser rara Olha isso Três Eu queria muito Uma e eu ganhei três Agora eu vou pegar Esse que tá na minha frente Que é da Bia e do Léo Obrigada, gente Olha, gente Que linda Essa blusinha Com franginha Aqui dos lados Com cachorrinho em Paris Que lindo Obrigada, Bia Obrigada, Léo Eu adorei O suspiro foi esse Agora eu vou De Melissa, né Agora eu vou abrir esse Que é do Henrique Obrigada, Henrique A carinha dela Gente, olha que linda Essa blusa Toda brilhante e branquinha Obrigada, Henrique Gente, tá junto aqui Eu não sei se é da mesma pessoa Deixa eu ver o nome É do Matheus Do Thiago E da Solange Obrigada Beijo Puxa, acabei rasgando Isso Deixa o seu like Deixa eu abrir Olha, gente É um perfume Da Capricho Que tá escrito Meu cheirinho Meu cheirinho é um deles Olha que legal Vou usar bastante Eu vou ver o cheirinho Olha que lindo Ai, que cheiroso, né Muito cheiroso, né É É da Maria Luisa Vamos ver Eu acho que era pra fazer suspense, né Ai, gente Olha que lindo Esse vestido rosa Eu adorei, Malu Obrigada Ei, o que você tá fazendo em cima da mesa, Maluca Vamos abrir esse que é da Vitória e da Valentina Obrigada Beijo Olha, gente Olha, gente Que bonita essa blusa Rosinha Rosinha Que eu acho que fica a barriguinha, né Obrigada, gente Eu tenho um bolsinho Esse é da Lúcia Obrigada, Lúcia Tá gostando, Sarinha, das coisas? Gente, eu queria muito essa blusinha Olha, é um gatinho sereia Muito fofo, né Obrigada, Lúcia Beijo Gente, agora eu vou abrir esse Que é do Pietrinho Meu primo Obrigada Gente, olha que legal É condicionador Gente, eu amo esse condicionador Porque tem um cheirinho muito bom Ai, é muito bom É pra cabelo liso Quer cheirar, amor? Aqui, ó Esse é o condicionador Não é cheiroso? É E tem o shampoo Que é da Sophie É muito bonitinho É, esse é shampoo Calma Nem abri, ó Tá, ó É verde Ah, não Cheira Esse tá lacrado Não vai dar Agora eu vou abrir esse Que é da minha amiga Vitória Beijo, Vi Olha, gente Que vestidinho É blusa Olha, gente Que blusinha linda De flores Eu adorei Vi, obrigada Beijo Olha quanta coisa Agora eu vou abrir esse Que é Um, dois, três Cláudio Obrigada, vovô Tem peixe agora É, só peixe Será? Eu acho que é um assunto É um assunto Olha, gente É o desafio Solta a língua Vou fazer um vídeo Aqui no canal Com certeza Pra vocês Obrigada, vovô Agora eu vou abrir Esse que é da Gabi Obrigada, Gabi Beijo Olha, Gabi Obrigada, gente Olha É uma bonequinha Coelhinha Obrigada, Gabi Eu adorei E aquela boneca Pode pintar com aquela boneca É Gente, esse daqui Foi o meu avô Quem me deu Que a gente comprou lá Quando a gente estava em Paris Que se você ainda não viu O vídeo que eu fui lá Vai estar aqui nos cards O último Que é da Nay Da Nani do Moreno Obrigada Gente, é uma grande sereia Eu tinha uma Só que eu não sei Pra onde que foi parar E eu adorei essa Olha que linda Beijo, Nana Se você gostou dos meus presentes Como eu e a Sarinha Gostamos, né, Sara? É Já deixa o seu like E se inscreva aqui no canal Eu gostei da boneca Eu gostei de todos, gente Eu também gostei de todos Pessoal, eu adorei a festa Muito obrigada a todos que foram Um beijo E o que importa não é os presentes É a presença de cada um que foi lá Eu adorei a festa Foi muito divertida Muito obrigada Beijo E aí Obrigada